Nós vamos pegar o molde dessa tag. Isso aqui é uma tag. Vou pegar aqui, eu cortei duas vezes no tamanho do molde e uma vez no tamanho um pouco menor. Então, a gente vai pegar aqui a parte da frente, que vai ser a tag. Nós vamos fazer um bordado. Eu vou escrever aqui, essa caneta aqui, ela é uma caneta que apaga. Então, eu posso escrever, depois eu vou bordar por cima e sai com calor. Eu vou escrever Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Escrevendo, então, aqui a mão livre mesmo. A gente vai fazer essa escrita aqui, vai escrever, para depois a gente fazer o bordadinho em cima da nossa própria letra mesmo. A gente vai fazer esse bordadinho com o ponto atrás. Então, nós vamos acompanhando aqui. O ponto atrás é aquele pontinho que vai lá na frente, volta no último ponto, vai lá na frente e volta no último ponto. E aí, a gente vai seguindo aqui essa marcação. Então, a gente vai fazer todo esse bordado aqui com o ponto atrás, seguindo a marcação que a gente já fez. Depois que fizer todo o bordado, nós vamos encaixar esse recorte menor no meio e depois encaixar com a outra parte e casear toda a volta da tag. E a tag, ela vai ficar dessa forma, tá aqui toda com a canetinha do, que é a fantasminha, aí eu vou aquecer e vai sair esse risco. Então, agora, eu vou colocar essa tag ali na minha sacolinha. Eu posso usar uma fitinha de setinha, eu estou aqui com um sisal, pode usar linha, lã de tecido, lã de tricô, linha de crochê, o que você tiver em casa. Eu vou perfurar aqui, perfurei aqui. E agora, eu vou colocar esse sisal dobradinho. E passa aqui por dentro. Então, vai ficar assim a tag. E agora, eu vou colocar aqui. 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 E agora, eu vou colocar aqui.